O confronto entre Operário e Azures terminou com vitória do time de Ponta Grossa. 1 a 0 neste gol marcado por Hipólito. Porém, a partida também ficou marcada por mais um episódio sobre racismo no futebol. Na reta final de jogo, o zagueiro Naldo acusou um torcedor de ter cometido o ato. Muito triste vir falar disso aqui, mas infelizmente acontece direto. Eu estava alongando no meu banco de reserva, quando o indivíduo vejo, você veja na minha cara e me falou, seu macaco, ele saiu. Aí eu levantei e fiquei apontando para ele, xingando ele, xingando de vários nomes, de vários nomes. Eu apontando para ele e para alguém ver, para alguém pegar ele para poder falar o que aconteceu. Isso inclusive com alguns testemunhas que acompanharam também, Naldo. Não, teve várias testemunhas. Teve o segurança, teve o foguinho também que estava ali perto de mim, meus amigos também. Mas não pode deixar passar. Isso aí, hoje em dia, não pode deixar passar. Na beira do gramado, muita discussão. E o trabalho para tentar identificar o torcedor. A partida chegou a ficar interrompida por quatro minutos. Ao final do jogo, o árbitro Rodolfo Toschi Marques registrou na súmula. O zagueiro do Azuris foi até uma delegacia para registrar o ocorrido. Por meio de nota, o operário disse que o clube já colocou todas as imagens das câmeras à disposição do atleta do Azuris. O operário afirma que vai ajudar para apurar todos os fatos. Nesta terça-feira, o Azuris Pato Branco também emitiu uma nota manifestando repúdio sobre o ocorrido. O caso já foi registrado e o clube espera que a justiça seja feita. A polícia de Ponta Grossa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. Porém, o caso deve ter uma investigação. A polícia de Ponta Grossa ainda não se pronunciou oficial. Bem, popou a dose. Aceite-feira se vê pridência de uma ponta arrisca. Obrigado.